E aí galera, aqui quem fala é o Cachorro Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Guys, tá todo mundo falando sobre as skins que os Pro Players estão utilizando no Major Só que todo mundo sabe que 95 desses Pro Players estão utilizando skins emprestadas, né Basicamente um colecionador muito rico, a maioria é da China Vai lá, empresta alguma skin muito rara ou praticamente todo inventário para algum Pro Player utilizar no Major E aí essa skin ganha visibilidade mundial, e aí fica mais fácil para o cara vender Eles podem negociar uma porcentagem e não sei, né, o que acontece aí Essas negociações aí que ocorrem nos bastidores Mas pensa no seguinte, você tem uma skin lá que é uma skin muito cara É uma skin de, vamos supor, 80 mil dólares É uma skin difícil de vender, você precisa de um comprador específico, tá ligado? Então se você decide vender hoje, talvez hoje você não encontre um comprador A não ser que você abaixe muito o valor E aí o que você faz? Empresta para algum Pro Player, né, o Pro Player vai jogar lá o Major Que é o campeonato assistido no mundo todo E é o melhor lugar para você mostrar a sua skin para um possível comprador Para um possível interessado Porém, rapaziada, eu quero mostrar aqui para vocês hoje O que na minha opinião é o inventário mais original, juro Isso daqui é sensacional É um K altíssimo, altíssimo De um player que já foi eliminado do Major, né, para nós tanto faz Não é brasileiro, é o Thiago Leifer, né Como assim? Não entendi Na verdade é o Elige É que eles se parecem, para quem não sabe, eles são primos Se você não acredita, põe no Google Se está no Google, se está na internet, é porque é verdade Mas eles não são, mas deixa isso aí Rapaziada, o Elige da Liquid tem um inventário mais original Talvez do CSGO Porque o que ele fez, assim, se você gosta ou não é uma coisa Mas é único, tá ligado? É único e é interessante O mais engraçado Não tem valor nenhum, tá ligado? Foi um pouco de perito de dinheiro Vocês irão entender o porquê O inventário do Elige tem 10 páginas Eu vou começar daqui Ignorando aquela Carambit Marble Fade Essa Carambit Marble Fade aqui, ó Ó o meu PC, né? Dois mil anos depois Bem, então, é... Exceto essa Carambit Marble Fade Não tem nenhum pattern especial Ela está aqui sobrando, tá ligado? Vamos ignorar essa Carambit Fade Qual que é a fita? O Elige, ele está começando aqui uma coleção de praticamente Todas as facas Vanillas do CSGO Ainda faltam algumas Mas, ó Ele tem Carambit Vanilla Skeleton Vanilla Nomad Estileto Classic Knife Flip, né? Flip linda Ursos Ursos Knife A Navadiazinha E por enquanto só Ainda faltam ali algumas facas M9 Butterfly Facas que eu tenho certeza que ele já está indo atrás Por que disso? Mano, faz muito sentido Eu vou mostrar pra vocês Mas antes Quero mostrar o resto do inventário dele Porque a gente passa aqui E nota que ele não tem nenhuma skin Você não encontra nenhuma skin interessante, né? De AK, de AWP Por quê? Dá um leak Primeiro Que ele colocou uma name tag Em cada arma do jogo Não em cada skin Em cada arma do jogo Escrito StatTrek E o nome da arma Como se fosse uma StatTrek Vanilla Coisa que não existe Porém, quando o cara pega a sua skin Que foi dropada ali no meio do jogo O nome vai aparecer StatTrek Vamos supor AK-47, né? O que é bizarro E ele fez isso Em todas as skins Ele fez na Tec-Teco Ele fez Anegev Na P90 Na CZ Na Famas Na Galil Na P2000 Na P57 Ele fez em todas Hoje uma name tag custa R$10 Isso é o de menos Daí é o de menos, né? R$10 em dólar é muito menos Então pra ele não é tão caro assim Mas o que impressiona É que ele pegou As principais armas Que ele utiliza dentro do jogo Em todas Vanilla Ele colou adesivos Dourados Da Liquid 3 na M4 4 na M4A1S 3 na AK 3 na Deagle 5 na USP 3 na Glock 3 na Alp Até na MP5, mano WTF 1 Na Tec-9 Aí você pergunta Cadê, cachorro? Tá aqui, ó Scout P250 Ele tá começando a fazer o mesmo Com adesivos da Fúria Então ele colou aqui 3 adesivos da Fúria Numa M4A1S E 3 também na AK-47 Isso porque o Elige Ele tem uma boa relação Com os brasileiros Ele, mano Fala até um pouco de português O ponto é Isso daqui é um desperdício de dinheiro Pra quem não sabe Esses adesivos dourados Eles são caros Cada adesivo dourado Da Liquid, por exemplo Hoje tá custando 35 reais Já foi um pouco mais caro E o problema É que ele nunca Terá retorno De nem 1% disso Afinal, rapaziada As skins Vanillas Não são trocáveis Se você cola um adesivo Numa skin Vanilla Se você coloca uma Nimetag Não importa Não é uma skin trocável Não é uma skin Que você consegue Enviá-la pra outra pessoa Ou seja, não tem valor nenhum Aquilo tá preso pra sempre No entanto dele Agora, em relação As facas Vanillas Na minha visão Ele foi extremamente inteligente Ele foi muito inteligente Porque é o seguinte Guys, ó Fica inclusive aí a dica Eu já disse pra vocês Que o que mais importa na faca No fundo Não é a skin E sim o modelo Então, todo mundo prefere Ter uma Butterfly Safari Mesh Do que uma Navadia Doppler Por exemplo Afinal, a Butterfly Ela tem, pô Um formato muito mais interessante Uma animação de saque legal Uma animação de inspeção legal A Navadia Tipo, um pouco mais sem graça Outra coisa Skin enjoa É fato E animação de faca Muitas vezes também Porém, muito mais fácil Você ter todas as facas do CSGO Todos os modelos ali Em Vanilla Sem nenhuma skin Do que ter todas as skins Pra todas as facas Isso é muito caro Na real É quase impossível Ele tendo skins Vanillas Porém de todas Ou quase todas as facas Pelo menos todas que ele gosta Cara, ele enjoou Não tem problema Ele vai lá Deixa de equipar uma Equipa outra Tá ligado Eu de verdade Tô pensando Em criar uma nova conta Minha Pra jogar as vezes Em off Tá ligado Ou colocar uma nova Meta de Upaglobal Criar uma nova série Não sei E nessa conta Comprar todas as facas Vanillas Eu acho que seria algo Extremamente insano Sairia caro? Sim Mas não tanto Quanto parece Inclusive As pessoas já perguntaram Pro Elite Por que ele usa Essas skins Vanillas E ele respondeu o seguinte Por que você só usa Vanilla knives E você não usa Any skins On sua guns Eu acho Fist Started fazendo Isso Em Eu acho Em 2015 Quando o x-ray Skin came out E ele foi um Que eu Played com On a team E ele tinha Um M4A4 x-ray E ele tinha Um nome Que disse StatTrak M4A4 x-ray E eu achei Que era 10,000 IQ At a time Eu também Acho Que Para mim Para me Save money Para comprar Skins Porque É só A huge Money sink Mano Não tem o que falar É o inventário Mais original De todos os Pro players Do mundo Se você gosta Ou não Não tem problema É o inventário Mais original E se você Curte facas De CSGO Só lembrando Que esse mês Se você utilizar Meu cupom Lá no CSGO Net Cupom LORE Tem um sorteio De várias Facas Marble Fates Eu já garanti Talon M9 E Bayonetta Vou pegar Flip Butterfly Mano Carambit E eu tenho Uma notícia Muito boa Para vocês O CSGO Net Voltou A ter Um Dólar Não mais pontos Esses pontos Eram confusos Agora em dólar É tudo mais fácil Enfim É muito melhor Para jogar no site É isso Tamo junto Valeu Todos os dias 3 3 vídeos 3 vídeos novos Um shorts Meia-noite E dois vídeos Normais Durante o dia 14 e 19 horas Tamo junto Guys Eu Riva Ficou por aqui Até o próximo Vídeo no canal Com o último 337 Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri